Fala galera, bom sábado, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal um giro de notícias com uma espécie de pós-jogo também, porque terminou agora há pouco mais uma goleada do Vasco da Gama 5x0 sobre o Macaé em mais um jogo treino realizado em São Januário então a gente vai falar sobre isso, vai falar sobre a transmissão da Vasco TV e sobre outros assuntos mais aqui no canal antes de começar o vídeo eu quero pedir desculpa aqui para a galera de Rondônia porque ontem, quando eu falei que o Vasco enfrentou Porto Velho, eu falei Porto Velho de Roraima e é Porto Velho de Rondônia, a capital de Roraima é Boa Vista então eu troquei os nomes ali e vi que uma galera ficou chateada nos comentários com razão, peço perdão aqui pelo vacilo, Porto Velho de Rondônia Porto Velho é a capital de Rondônia e tem muitos vascaínos em Porto Velho como também tem muitos vascaínos em Boa Vista, Roraima que é o Vasco, é um clube que tem torcedores aí espalhados pelo Brasil inteiro então fica registrado aqui o vacilo que eu dei no vídeo de ontem confundindo o Porto Velho de Rondônia com o Roraima enfim, desculpa, vamos seguir aqui o nosso barco falando da partida de hoje, a vitória do Vasco 5x0 sobre o Macaé Bom, durante a transmissão da Vasco TV, o clube informou também que o lançamento do novo uniforme dia 3 de agosto vai acontecer na própria Vasco TV então já marque aí na sua agenda que o lançamento oficial das novas camisas do novo enxoval, do novo uniforme do Vasco da Gama também será transmitido ao vivo pela TV oficial do clube a TV oficial do clube que está aí nessa meta de bater 1 milhão de inscritos e daqui a pouquinho a gente vai dar também os números dessa transmissão de hoje outro ponto importante também que surgiu ontem lembra daquele torneio em Brasília patrocinado pelo Banco BRB que teria Vasco, Flamengo, Atlético Goianiense e Goiás o presidente Alexandre Campelo informou que o Vasco não vai participar desse torneio porque tem outros compromissos já marcados que já haviam sido marcados anteriormente então o Vasco realmente recebeu o convite mas não vai jogar esse amistoso em Brasília esse torneio amistoso em Brasília que deve ter a transmissão do SBT o Vasco está de fora desse torneio e deve realizar outros amistosos aqui pelo Rio de Janeiro mesmo então fica registrado também que aquele torneio de Brasília não terá mais a participação do Vasco da Gama dito isso vamos falar agora do jogo em si mais um jogo treino de preparação do time do Ramon Menezes para o Campeonato Brasileiro e mais uma vez o Vasco goleou e mais uma vez o segundo tempo o time se destacou mais no segundo tempo o primeiro tempo foi bastante sonolento o Vasco fez só 1x0 no primeiro tempo e no segundo tempo deslanchou a fazer gol fez mais 4 e terminou com a goleada por 5x0 e teve gol de todo mundo muita gente teve oportunidade de marcar o seu golzinho o primeiro gol que está passando na tela foi de Thales Magno com uma bela assistência do Felipe Bastos o Felipe Bastos que vem aproveitando muito bem essa chance essas chances na verdade nos jogos treino foi muito bem na partida contra o Porto Velho e hoje também foi muito bem contra o Macaé o Ribamar marcou seu gol também hoje teve gol do Ribamar primeiro ele perdeu um gol inacreditável vamos colocar o gol inacreditável que ele perdeu no primeiro tempo mas no segundo tempo num cruzamento perfeito do Caio Tenório o Ribamar testou, cabeceou e teve gol do Ribamar hoje também importante golzinho do Ribamar Bruno César e Lucas Santos também marcaram outros dois jogadores que vem aproveitando bem essa oportunidade mais um gol do Lucas Santos que já tinha marcado no Amistoso contra o Porto Velho e para finalizar essa goleada teve gol do irmão do Thales Caio Magno também guardou o seu golzinho vai estar passando aí Thiago Reis chutou, a bola sobrou para ele estava fácil, ele só empurrou para dentro da rede então hoje tivemos gols aí dos irmãos Magno tanto Caio Magno quanto Thales Magno guardaram aí o seu golzinho nessa goleada do Vasco da Gama 5x0 sobre o Macaé enfim, como eu já disse aqui várias vezes não dá para a gente medir a força do time jogando contra o Macaé, jogando contra o Porto Velho que são times bem inferiores tecnicamente mas já dá para a gente ter uma noção de posicionamento de ritmo de jogo o Vasco apresenta melhorias os adversários são fracos mas a gente pode lembrar que o Vasco de Abel Braga por exemplo, não conseguia se sobressair contra adversários que era do nível de Macaé e do Porto Velho então tem uma nítida melhora nesse time do Ramon Menezes o time já tem a cara do Ramon aparentemente e vem dando aí esperanças para o torcedor acho que o torcedor tem uma expectativa boa agora para o Campeonato Brasileiro tem que ter o pezinho no chão a gente sabe que o nosso time no momento não tem como brigar por uma vaga na Libertadores não tem como brigar ali pelo título nacional talvez se chegar alguns reforços aí durante o ano possa sim entrar numa briga para a Libertadores no momento com as peças que tem é muito difícil porém a gente já vê uma evolução assim tática que é muito notória talvez ele com peças de mais qualidade para colocar ali para fazer essa tática girar certinho o Vasco consiga sim brigar lá em cima no Campeonato Brasileiro acho que esses amistosos aí estão dando esperança para o torcedor e a comissão técnica está vendo aí também que está indo no caminho certo mais um bom trabalho aí do Ramon que vem empolgando os torcedores vem empolgando também aí parte da imprensa todo mundo bastante satisfeito com o trabalho do Ramon vamos ver quando chegar mesmo os jogos de verdade vamos ver se o Vasco também vai marcar amistosos contra times mais fortes antes do início do Campeonato Brasileiro que está marcado aí para o dia 9 de agosto contra o Palmeiras mas deixa aí a sua opinião sobre o jogo você acordou cedo hoje para assistir o Vasco comente aí o que você achou qual foi o jogador que você mais gostou quem você acha que pode melhorar um pouquinho mais comente aí o seu comentário é muito importante bom e antes de a gente partir para os números da Vasco TV que foram importantes também um recadinho aqui da OneFootball que é o melhor e mais completo aplicativo sobre futebol para você ter no seu aparelho telefone a OneFootball é completamente de graça e agora voltando ao Campeonato Brasileiro é muito importante você ter a OneFootball no seu telefone porque sempre que tiver jogo do Vasco você será notificado se o Vasco fizer gol se o Vasco contratar alguém tudo vai aparecer na telinha do seu telefone então baixe a OneFootball é uma parceira aqui do canal dá muita moral aqui para o canal e é completamente de graça para Android e para iOS o link está na descrição o primeiro link é da OneFootball bom vamos agora aqui a parte que todo mundo gosta os números da Vasco TV que vem cada vez mais crescendo e fazendo sucesso caindo no gosto aqui dos torcedores do Vasco da Gama primeiro parabenizar aqui mais uma vez o André Marques e o Carlos Gregório pela transmissão toda a equipe técnica também da Vasco TV foi mais um show de transmissão da TV oficial do Vasco hoje tinha até drone imagem de cima de São Januário realmente assim muito bonita muito show de bola mesmo a transmissão agradeceu o André Marques por ter me mandado um abraço lá durante a transmissão falou o nome do canal deu aquela moral muito obrigado mesmo e os números agora da Vasco TV tivemos pico aí de 81 mil espectadores simultaneamente e eu até postei no meu Twitter cara fiz uma comparação com um jogo do PSG transmitido ontem pela TV do PSG que teve pico ali no máximo de 57 mil pessoas assistindo o PSG que vai jogar Champions League e que tem Neymar Mbappé e vários astros do futebol mundial o Vasco num jogo treino sábado 10 da manhã com o Erley Bruno César Ribamá e companhia o Vasco coloca aí quase o dobro de audiência simultânea do PSG só para ter uma noção aí da força da torcida do Vasco da Gama em todo o Brasil então é uma comparação aí bastante válida de fazer continuando aqui os números da Vasco TV no início da transmissão às nove e meia da manhã a Vasco TV tinha 749 mil inscritos quando começou o jogo já tinha ganhado mil inscritos estava com 750 mil inscritos no início do segundo tempo já tinha 753 mil inscritos com 52 mil assistindo simultaneamente e terminou com 757 mil inscritos com pico aí de 81 mil espectadores simultâneos então nessa transmissão aí desse jogo treino de Vasco e Macaé a Vasco TV ganhou cerca de 8, 9 mil inscritos e a gente vai aí nesse crescimento rumo a 1 milhão de inscritos na Vasco TV e destacar aqui mais uma vez a participação dos torcedores no Superchat o Superchat não parou um minuto é sempre ali doação doação atrás de doação era doação em dólar doação em euro todo mundo mandando dinheiro o Vasco deve ter conseguido também arrecadar uma boa grana com o Superchat nessa partida mostrando aí mais uma vez que transmitir jogos treinos transmitir até treinamento de vez em quando transmitir alguns treinos traz o torcedor para mais perto do clube o torcedor se sente dentro do clube e ali o torcedor neste momento não pensa duas vezes para colaborar doa dinheiro no Superchat se inscreve no canal enfim faz de tudo para ajudar então a Vasco TV já caiu aí no gosto do torcedor e já é um sucesso de audiência já é um sucesso uma realidade entre os vascaínos e fico muito feliz de estar fazendo parte dessa campanha para a Vasco TV crescer sempre falando aqui da Vasco TV nos meus vídeos pedindo para a galera se inscrever e vamos juntos aí nessa caminhada fazendo cada vez mais o Vasco mais forte beleza? vou ficando por aqui fim de vídeo goleada do Vascão mais um 5x0 hoje o sábado fica mais leve Vasco ganhando goleando é sempre muito bom sempre legal ver gols do Vasco não importa o adversário o que importa é bola na rede 5x0 Vascão e é isso tamo junto fico por aqui saudações das caínas gostou do vídeo deixa o like se inscreva também que é muito importante tamo junto até a próxima